38 toneladas de sementes da safra 2018-2019 serão entregues a produtores rurais da região pela GERP, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão por meio do programa Mais Sementes, criado para incrementar a produção agrícola maranhense. Um ato simbólico na sede da regional da GERP marcou a entrega das sementes. Muita gente ficou satisfeita com a qualidade do resultado da colheita, né? E eu espero que nesse ano a coisa melhorar mais ainda. Inicialmente foram entregues as sementes de milho. Até o final de dezembro serão distribuídas 14 toneladas de arroz e 15 toneladas de feijão. O grande beneficiário são os agricultores e agricultoras. Essa semente chega através das prefeituras municipais, chega através dos sindicatos e chega também através da GERP a esses produtores dos diversos municípios da nossa regional. Nós temos seis municípios e esses seis municípios hoje estão aqui representados para poderem receber essa semente, levá-las ao homem do campo para que essa produção seja alavancada com a distribuição dessa semente. Isso reafirma o compromisso do governo do estado com o homem do campo? Com certeza. E essa é uma reafirmação com a produção, com a geração de renda e principalmente com as pessoas, principalmente com aqueles que mais precisam, que é aqueles que estão lá na roça, no interior, nos locais onde o poder público não chega com tanta facilidade. Secretários municipais de agricultura e representantes de sindicatos rurais se fizeram presentes durante a entrega. Além de Caxias, foram beneficiados os municípios de Afonso Cunha, Coelho Neto, Duque Bacelá, São João do Soter e Aldeias Altas. A entrega das sementes gera maior confiança na produção rural, principalmente com a chegada das chuvas. Essa parceria com o governo do estado do Maranhão, com a SAF, a Secretaria de Agricultura Familiar, com certeza o nosso município tende a crescer tirando os nossos agricultores da extrema pobreza. Essa entrega de sementes representa para o nosso município um avanço dentro do setor da agricultura da cidade de Caxias, já já vista que nós vamos ter tempo para planejar esse plantio. As sementes distribuídas são consideradas de melhor qualidade e trabalhadas geneticamente. Garantindo aí uma boa produtividade, com isso evitando a questão também de ataque, de prague doce, porque essas variedades geralmente são mais resistentes e isso fortalece mais ainda o agricultor familiar garantindo a sua produção. A Agerp é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. Um dos principais objetivos do órgão é viabilizar projetos que beneficiem a agricultura familiar, socializando as novas tecnologias e proporcionando assistência técnica intensiva para o aumento da produção e produtividade do setor agropecuário.